Queda livre, galera aqui se preparando para saltar, cenoura e seu grande cabelo, bom salto para vocês. Estamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas, temos aqui o Jorge, vem fazer um salto com o Google aqui na queda livre. Vamos treinar para o salto? Chega aqui, barriga para baixo, frente para cá. De frente para o fundo, Lau. Vou sentar aqui. De frente para o fundo. De frente para o fundo. Vamos, 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 vamos. Nossa, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos, piloto. Vamos, piloto. Vamos, piloto. Vamos, piloto. Vamos, piloto. Vamos, piloto. E aí? Vamos, piloto. É o seguinte. A parceria é boa. Dá tudo certo. Putz.